Esse é meu rio Ele passou no nosso estúdio dando uma excelente entrevista Mas seu humor é invencível Seu humor é semanal Adoro o humor de Claudio Cint É com você Esse é meu rio Claudio Cint Não é Cint não gente, é Cint mesmo, não errei não Só porque sou lora eu não tô errando não Presta atenção Esse é Rapaz barbudo Que antes Praticamente Papai Noel né Fez alguns papéis de Papai Noel né Fiz já, por acaso já fiz Hoje ele tá na sua telinha Onde, onde? Eu tô no Zorra, no novo Zorra Todo sábado depois da novela O programa é um sucesso, não percam Foi totalmente reformulado E tô também por acaso Nos Caras de Pau que tá reprisando Aos sábados, às 14 horas Sucesso também Não percam E teatro? No teatro eu estreiei um show Eu lancei um CD pela Warner Estreiei um show chamado Bandeira 2 E agora a gente tá tentando viajar pelo Brasil com esse show É um show que mistura samba e humor Eu sou compositor também, então tem um CD de sambas E aí a gente faz uma brincadeira contando histórias e cantando sambas Tudo com muito humor Obrigada Vamos fazer pelo Brasil aí Obrigada E pra comprar o CD, como é que faz? O CD, a Warner lançou ele digital Então você consegue comprar no iTunes Ou então nas principais lojas digitais Você consegue comprar o CD Obrigada, Cláudio Obrigado a vocês, um abraço Ele é o rei da criançada A criançada adora ele, como faz festas Tio Dudu nos visitou Diretamente lá do canal 6 da NET Ele vem posar aqui É com você, Fernando Resch e Tio Dudu Telefonaram pra gente Mandaram e-mail dizendo que a gente Não faz nada direcionado às crianças Não é verdade Porque hoje vamos entrevistar uma pessoa Que trabalha com crianças Amo as crianças E veio nos dizer o que ele está fazendo no momento É o Tio Dudu Tio Dudu, que prazer recebê-lo aqui no Gente Carioca Porque as crianças assistem a gente Nós temos horários na pá da tarde Que é importante ter esse roteiro infantil Há quantos anos você é o Tio Dudu? Há 15 anos eu trabalho com animação de festas E já vai fazer um ano que eu tenho um programa infantil No canal 6 da NET, na TVC A animação você faz festas dependentes Você pertence a alguma casa de show? Casa pra crianças? Eu trabalho numa casa de festas em Botafogo E também agora eu estou com um programa também Agora o programa é direcionado só pra crianças? É infantil, mas ele é de variedades Eu também gosto de fazer entrevistas Também é bem variado Você tem uns bonecos Isso eu trouxe Ah, os bonequinhos estão por aí Eu trouxe o Big e a Rita Você que manipula? Eu e uma outra pessoa, é a equipe E a voz? Eu sou o Tio Dudu Eu assisto Gente Carioca Pra vocês querem um gênero Você canta, você dança pras crianças, né? Isso, é um CD, né? Do Tio Dudu Entendeu? Agora você trabalhou com muita gente Eu posso reparar aqui Você tem a Xuxa Essa foi uma oportunidade boa sua, né? É, a Xuxa A Xuxa é a minha professora A Xuxa, Angélica, Mara Sérgio Malandro Essa galera toda Eu aprendi muito com eles Não existem mais os palhaços na televisão Que é uma pena Tinha o palhaço Carequinha Tinha o Topetão Agora no momento tem o palhaço Leleco Que era um big beijo Pro palhaço Leleco lá da NGT Agora você não faz um palhaço Você faz com a sua... Animador E as mães das crianças Os pais Eles interferem muito Adoram, adoram É gratificante, Resc Porque assim Eu vejo uma criança com 9, 10 anos Que eu animei a festa de um ano Então assim Quando eu vejo assim Muito legal E a criança lembra Ô Tio Dudu Você animou a minha festa É muito legal mesmo É gratificante Você trabalha com crianças E nós estamos Numas semanas muito difíceis As semanas que A violência está atacando o Rio de Janeiro E são quase crianças, né? São adolescentes, pré-adolescentes Supostamente Já pegaram ou não pegaram E usando essa faca Como é que você vê isso Se uma pessoa que trabalha com crianças Que maneira podia ser resolvido isso Desde a infância Através dessa parte lúdica O que você acha disso? É assim Eu estou assim um pouco Com medo dessa situação Porque eu nunca vi tanta violência 9 casos, assim Menos de um mês Então assim Realmente é para a gente ficar Então por isso que é bom Ter esse lado lúdico Esse lado infantil Que as pessoas estão perdendo Essa essência, entendeu? Porque Hoje em dia tudo Só violência Essas pessoas, entendeu? E acho que não é por aí não A gente tem que buscar Paz, amor, felicidades Agora a criança Com essa parte tecnológica Estão desde 7, 8 anos Eles ainda gostam Das brincadeiras infantis? Gostam Eles curtem bastante Você vê que parece que limitou, né? É, hoje em dia é tudo moderno A internet Mas eles ainda gostam também Agora as crianças Na casa de festas Os pais deixam elas sozinhas Elas participam Então, tem festas Que os pais gostam de participar Tem outros que não Que só as crianças mesmo Agora para a Zudu Está em que horário na televisão? Precisamos falar tudo isso Isso O show do tio Dudu Está no canal 6 da NET Quartas, meio-dia e meia E sábado às 10 e meia Dá uma cantadinha para a gente A capela De qual? Se quiser Vou cantar Olá, olé, então Olá, olá Olá, olé Olá, olá, olé Olá, olé O lete e o Dudu Não quero ver ninguém parado Agora é hora de folia É uma dança diferente Que mexe com a gente Chame a turma da sua tia E as crianças do colégio Congarra muita energia Na dança do Olá, olá Olé, olé Olá, olá, olé O lete e o Dudu Que ótimo mesmo Eu acho que a nossa plateia Infanto-juvenil vai gostar muito Bom, dê um telefone de contato Seu ou pela internet Como você quiser Tem o WhatsApp O celular que é É 21-983-11-5716 Tem o e-mail do programa Que é Show do tio Dudu Arroba Gmail.com Tem o Facebook Que é o tio Dudu Programa de TV Bom, e um passarinho Me falou que você está querendo Entrar no nosso programa Estou sabendo disso Fazer um gente carioquinha É, recebi um convite E ainda estou estudando ainda Como é que vai ser Fazer um gente carioquinha? Isso, é verdade Obrigado, tio Dudu Você é realmente gente carioca Eu quero agradecer, tá O convite E quero mandar um big beijo Para todo mundo Do Gente Carioca Big beijo do tio Dudu Para vocês É isso aí Fernando Reis Trazendo o que há de melhor No Rio de Janeiro Gente Carioca Até no infantil Ganha todos os canais Esse é meu rio Esse é meu rio